Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga, está no canal certo, galerinha. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E finalmente, galera, depois de alguns dias sem conseguir instalar, sem conseguir funcionar o Pokémon Trading Card Game, está voltando para o canal. E em todo esse tempo, galerinha, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui Nesses dias que aconteceu, eu comprei um novo deck, galera, e quero fazer questão de mostrar a vocês como que é este deck, galera. Vamos lá, peraí, vou mostrar o nome do deck, é o Mestre das Batalhas, é esse que tem o Zygarde na frente, que já é um novo Pokémon aí, que por sinal, veio muito forte. E as cartas, gente, ficou muito da hora, porque, ó, veio, peraí, veio um Snive, depois do Snive veio um Servine, depois do Servine veio um Serperion. Cara, e só com um, escute bem, só com uma energia de planta, os caras já conseguem dar um ataque de 80, velho. Esse ataque aqui de 40, você ataca a primeira é 40, na segunda já é 100, velho, na terceira já é 200, mano. E o Serperion é muito pau. Aí veio esse carinha aqui, que é o Riolo, muito da hora, aí veio o Lucario, velho. O Lucario é show, mano. Veio o Lavitar e o Pulpitar, não vem o... O Lavitar e o Pulpitar, a última evolução, o segundo estágio, eu esqueci agora. Mas deixa eu... Esse aqui, cara. Esses daqui são os caras, mano. O Zygarde, ele é imoral. Muito bom, pô. Esse primeiro ataque dele, não permite que depois que ele ataca, o cara não pode mais retornar o Pokémon. Não pode. E o segundo, mano, ele dá 120 de paulada no Pokémon ativo. Mas todos os meus Pokémons do banco, ele recebe 10 de dano. Beleza? Deixa eu ver outra coisa interessante aqui nesse deck. Ah, veio o Derling. O Derling, ele faz o seguinte. Você pode chamar qualquer Pokémon seu do... Do... Acho que se eu não me engano é básico. Deixa eu ver. Não. Qualquer Pokémon. Ele chama qualquer Pokémon pra sua mão, cara. Show. Beleza. Vou só mostrar pra vocês aqui como é... Quais são os Pokémons que vêm no deck, né? Vem o Micino. Vem a evolução, que é o Cincino. Aí vem o Derling. Vem o Snive. Vem o Servine e o Serperial. Vem o Riolo. Vem o Lucario. Vem o Shuckling. Que... É bem da hora o Shuckling. Também é um bom Pokémon. Dá pra você ajeitar um deck. Dá pra colocar ele, né? É... Tem o Laftar, o Pulpitar. Aí tem esse Garbic aqui, que também é bem da hora. Bem da hora mesmo. Assim. Bem legal. Vem o Ruxa. Aí vem o... Aí vem esse daqui. Esse eu não gostei desse daqui. E o Grande Zygarde. Porque o Zygarde é muito da hora, velho. As cartas de treinador que vieram é o quê? Veio a carta do Professor, que você pode trazer duas energias... Dois tipos de energia pra sua mão. Veio a carta Substituição, que você pode substituar... Substituir um Pokémon ativo seu pelo que está no banco. Sem precisar gastar energia com isso. Veio a carta da Poção, que cura, acho que é 30 de dano. 30 de PS, isso. Veio o Olly. O Olly, deixa eu ver... No Olly você vai procurar uma evolução de algum Pokémon que tem. No seu banco. Ou no Pokémon ativo. Veio o Thiermo. O Thiermo, ele... Tipo, você pode puxar três cartas. Veio o Pokémon Fan Club. Você pode pegar dois Pokémons básicos do seu deck. Colocar no banco. Ou é na sua mão, se eu não me engano. Acho... Não sei, não lembro bem. E o... Veio a Shauna. A Shauna, ela pega... Você devolve as cartas em baralho ao seu deck e puxa mais cinco. Você forma um deck. E aqui o Energy Post. Se eu não me engano, é o seguinte. O Pokémon que tiver com essa carta ativada... Se ele for derrubado, se ele morrer, as energias voltam pra sua mão. Acredito que é isso. Bom, e as cartas de energia que vem é o Energia de Lutador. E o Energia de Planta. E vem com essa moedinha legal. Vem aqui a caixa do baralho. E a capa é essa daí. Belezinha, galera. Show de bola. Como eu peguei esse deck e gostei pra caramba, eu formei, né? Não, merda. O que é que eu fiz? Não, esse aqui sai. Eu formei esse aqui, velho. Tirei alguns Pokémon que eu achei desnecessário. Desnecessário. E montei um deck bem da hora, bem legal. Pra mim, hoje, eu acho que é o deck mais forte que eu tenho. Inclusive, eu preciso tirar essa carta aqui que tá muito ruim. Bem da hora, bem legal. Mas o que eu vou mostrar pra vocês também agora... Vamos lá, galera. Vamos para uma partida agora de experimentar uma partida online contra o Major Withers. Bom, já... Pelo menos dessa vez veio sorte. O deck dele tá usando um deck ali com o Rondon na frente, sei lá o nome. Não lembro mais. Vamos ver se eu tenho sorte de enfrentar esse cara, galera. Vamos ver se eu tenho sorte de enfrentar esse cara, galera. Boa. Olha o Torchic dele como é massa, velho. Especial a carta do Torchic dele. A Dave Ball, que é a Bola Mergulho. Eita, ele trouxe um Gale-X. Gale-Gale-X. Muito massa. Tô entendendo. Vamos lá. Vamos começar, então, a paradinha. Vem tchu e vem tchu. Boa. Boa. Fica tchu. Fica tchu. Vem pra cá. Isso. Não, quer isso. Não quero nada disso. Finalizar. Vamos terminar a primeira jogada por aqui, galera. Boa, boa. Levei sorte. Já vamos jogar uma energia fora. Vamos evoluir o nosso Piolo para o nosso Lucario. E vamos finalizar a partida. Bom, eu tô precisando de energia. É óbvio. Eu estou precisando de energia. Parece que ele também, hein? Dessa vez ficou dormindo. Aí, boa. Boa, boa, boa. Acordou, meu Drelin. Gente, eu lutei com um inscrito meu. O Jonatas, o Jonas. Cara, o cara, eu tinha lutado já uma vez com ele. Ele, tipo... Ele, eu era muito melhor que ele. Então, vencei dele muito fácil. Mas, simplesmente, o cara tá um monstro. E eu não consegui vencer. Vencer. Ele, eu levei uma surra, na verdade. Eu fui humilhado. Eu não entendi por que ele pegou duas cartas. Deve ser... Caraca, quer dizer que cada Pokémon que ele derrota, meu, ele pode pegar duas, velho. Preocupado, preocupado. Preocupado, preocupado. Raikwaza X. E Shine, gente. Ele é preto. Ele é preto. O Raikwaza dele é preto. Já era, velho. O que é que eu faço, mano? Que lixo, velho. Aí, vamos lá, sempre. Vamos ver se a gente consegue derrotar esse cara agora. Bom, a gente não conseguiu de jeito nenhum. Que merda. Mas, calma. Pelo amor de Deus, calma. Se ele derrotar esse agora, a gente já tá tudo perdido. Se ele derrotar esse agora, a gente tá tudo perdido. O que é que ele vai trazer aí, meu Deus do céu? Gente! Ele trouxe o Mega... Gleilin X. Caraca, velho. Caraca, tá muito, muito, muito osso isso aqui. Então, meu deck simples não tem como competir com esse cara, mano. Ele colocou uma... Não sei lá o que é que ele colocou aí. Não sei o que isso aqui faz. Caraca, velho. Opa. 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 Nossa, que sorte a minha, meu Deus do céu. Que sorte a minha. Que sorte a minha, gente. Pelo amor de Deus. Que sorte a minha. Certo infinito aí. Opa. Caraca, tudo mesmo. Mandamos pra China. Quem é que vem? Vem uma carta boa. Não, não é essa carta, não. Bom, ele vem agora com o Raikwaza-X dele Caraca, velho E ele tem resistência, mano Nossa, os caras são uns monstros, gente Nossa, ele trouxe um Mega Raikwaza-X E eu tenho essa carta, gente Eu tenho essa carta, sério Sério, 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 eu tenho essa carta Coloca E toma 120 Nossa, se eu derrotasse esse monstro dele Gente, se eu derrotasse esse monstro dele Caraca, velho Calma, gente, calma Nossa, ele evoluiu Foi pra quanto agora? O quê? Gente, ele curou tudo, 100% Pelo amor de Deus, cara Que carta é essa? O Mega Raikwaza-X É épico, gente Nossa, velho Ai meu Deus, ele vai atacar agora Gente, ele vai atacar agora Pelo amor de Deus, já era Não, não, não Ui, sustentei Sustentei, sustentei Boa, boa Calma, calma, calma Isso 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 Não vamos se render agora, gente Vamos lá E toma Nossa, eu não acredito Eu derrotei Mega Raikwaza-X Mega Raikwaza-X Foi pro espaço Boa, boa Ótimo Perfeito Perfeito, 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 perfeito Ele vem com o Glalie agora Mas ele tem o Mega Glalie-X também Mas ele não tem energia Ele colocou a primeira agora O que é que ele vai fazer com isso? Bom, ele vai usar um ataque sujo agora Tentar paralisar o meu Zygarde Ah não Aí Boa Boa Gente, eu tô muito animado agora, velho Calma 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 Vem cá Vem Princesa Vem vocês dois Vem, 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 vem Vai, vai, tem que colocar isso aí mesmo Toma 120 Boa 140 de dano Ele tem quanto? 220 Na próxima a gente já derrota Já derrota o Glalie-X Gente Glalie-X Gente Mega Glalie-X Melhor dizendo Bom, já era Ele vai tentar equipar agora o Blaziken Aí pra eu acabar de ficar mais poderoso, mano Olha o que eu tô fazendo, gente Gente Eu vou vencer uma batalha épica aqui, cara Nossa, velho Eu tô vencendo uma batalha épica, gente Uh, eu tô muito feliz, cara Eu estou muito feliz, velho Ele trouxe um Blaziken Mas ele não tem energia pra me atacar Não tem Ele não vai Não, ele vai poder atacar Ele vai atacar com esse de 50 de dano Ele perdeu, velho Se rende, otário Ele vai se render, gente Ele vai se render Ele não vai conseguir Vai se render, vai se render, vai se render Não tem o que ele fazer Não tem milagre assim, velho Cara, eu não acredito, velho Eu destruí os Pokémons Caceteiro Eu tava perdido a batalha pra mim Ele vai atacar Beleza, já era pra ele Já era pra ele Não tem mais o que ele fazer Na verdade, não sei nem o que ele ainda tá fazendo aí Ele era pra ter se rendido Toma E nós Vencemos, galera Nossa, que nostalgia, gente Eu tô totalmente empolgado Aí, boa Ganhamos um presentinho Vamos ver o que esse presente vai trazer pra gente Ah, tá bom Tá bom Caraca, gente A gente venceu com o nosso deck Mestre das Batalhas Que eu editei ele Pra vocês viram aí Ficou um pouco melhor o deck Então, pessoal Esse é o vídeo de hoje Nossa, que batalha épica, cara Você que assistiu até aqui Muito obrigado De verdade Manjou um pouco aí De estratégia Eu não sou muito bom no Pokémon TCG Porque realmente eu não jogo muito É uma necessidade que eu preciso Mas eu não tenho tempo pra isso Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Acompanha nossos vídeos Deixa like, gente Vamos tentar bater meta aí No mínimo, gente 20 likes, pessoal Nossas metas de likes É 20 E tem caído os likes Atualmente Então, eu sei que vocês requerem Vídeos de qualidade Mas eu tô me esforçando pra caramba Não esqueça Hashtag 2K A gente tá chegando lá Então, eu preciso da ajuda de vocês, pessoal Então, falou É isso aí Espero que vocês tenham gostado E fui!